Programa Entre Nós. Um oferecimento? Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Teste Almeida Dental Atelier e Ricardo Proto Cirurgia Plástica. Olá, meus queridos. O Entre Nós traz uma matéria revolucionária. Lilian, você já ouviu falar sobre constelação familiar? É incrível. Sim, a terapia que tem como objetivo mudar o curso do seu passado e do antepassado também. Com certeza que eu. Estamos no mês de outubro. Fui desmistificar a tão temida mamografia. Olha que bacana, hein? O trabalho sobre a questão do câncer de mama. Sim. Olha, tudo isso... E muito mais. Aqui no Entre Nós. Ah! O que foi? Você voltou? Nossa, gente... Ai, estava tão bom. A pessoa, quando vai pegando, uma certa idade. Certa idade? Gente, estava tão maravilhoso. Tudo bem com vocês, queridos? Sai de perto de mim. Tudo bem com vocês, meus amores? Meus amores da televisão. Olha, eu vou contar. Eu não ia contar não, mas eu vou contar. Tô contando. Fantasias do meu coração. Não, é melhor você falando. É melhor você falando. Ai, gente, fala sério. Não é melhor que falar? Gatona, ela voltou. Eu voltei. Você que ama, você é louco por mim. Três semanas. O programa continua doido, não é verdade? Tudo bem com você? Nós saímos uma pessoa para falar de um assunto muito interessante aqui hoje. Que é um problema que a gente vive lá do passado. Exato. Coisas que a gente atrai, traves do passado. Assuntos mal resolvidos. No passado? No passado. Você acha que eu sou um assunto mal resolvido que eu tenho no passado? Muito. Mas muito. Você deve ter uma célula, uma genética aí da sua mãe, da sua... É, né? Que é de muita alegria. Ah, tá bom. Por isso que é doido por mim, né? Precisamos falar sobre ter as considerações desses padrões que utilizamos que vêm do nosso passado ou antepassado. Exatamente. Muita coisa mal resolvida que fica no passado, traz contigo. Interfere na vida, né? Um monte de coisa. Gente, mas é muito bonito esse negócio. É chique, né? Constelação familiar. Constelação familiar, que a gente já soube de casos de muitas pessoas que conseguiram reconstruir o casamento pra colocar fim nos defeitos um do outro, certo? É cortar sangues do passado e começar uma nova vida. É uma mudança comportamental. E nós vamos receber aqui a psicanalista, terapeuta, Cristiane Afonso. Olha só. Cristiane Afonso. Começa dele, depois termina com o sobrenome português. Gosto de gente mesmo, né? É português, é bom nós. Querida, seja muito bem-vinda. É uma honra receber ela. Eu adoro, né? Você, parabéns. Nós não temos uma constelação bonita aqui? Lindo de se ver. Tá vendo? Cris, bem-vinda. Obrigada, Lênis. Explica pra gente o que é constelação familiar, por favor. A constelação familiar, ela é uma terapia. Ela foi criada por um alemão, Bert Helling. Ele foi padre, filósofo, teólogo, né? Descanalista, né? Certo. Nesses estudos, o que ele observou? Que todo o sistema familiar, existe um padrão que se repete. E que hoje realmente está comprovado que nós não herdamos só a cor dos olhos, tipo de cabelo, tipos de doença. Nós também herdamos as memórias emocionais que ficam nesse sistema familiar. Ou seja, defeitos e qualidades. Com certeza. Agora, uma coisa que eu achei muito legal, Cris, gente, muito legal mesmo. Válido aí pra todos nós. Essa terapia hoje está sendo reconhecida até pelo SUS. Exatamente. É verdade? Exatamente. Fale sobre isso. A importância que tem, né? Exatamente. Foi um ganho, um avanço muito grande, não só a constelação familiar, como outras terapias também. Ela foi reconhecida em março, abril desse ano, pelo SUS, né? E a partir disso, realmente, passa a ter uma nova valorização. Não que não tivesse, mas um novo olhar. E democratiza também, pra que todos tenham acesso, né? Exatamente. Como é que funciona a terapia? Como é que é aplicada ela? Então, a terapia com a constelação familiar, ela pode ser feita com pessoas, né? Um grupo de pessoas. Ou ela pode ser feita com os bonecos. Ah, por isso que você trouxe aqui pra dar o exemplo. Isso, isso. Eu acho interessante, né? Eu trabalho com os bonecos no consultório, né? Pode também, trabalho com pessoas, mas o foco realmente são com os bonecos, né? Como é que funciona? Então, os bonecos, eles vão representar, digamos assim, os familiares. Então, exemplo. Chega uma pessoa e tem um conflito com o filho, né? Então, eu peço pra, um exemplo, falo pra essa pessoa, ah, então tá, eu tenho um relacionamento que não é legal com o meu filho e tal. Aí eu falo, ah, então vamos lá. Essa mãe. Essa é a mãe. Chega no consultório. Ok. E ela tem um relacionamento, ela quer entender por que o relacionamento dela não é legal com esse filho. Correto. E aí nós vamos começar, né? Aham. E aí, essa mãe vai olhar pra esse filho. Só que esse filho é metade essa mãe e metade esse pai. Correto. Porque todos nós somos metade o pai e metade a mãe. Correto. Então, dentro dessa dinâmica, ela vai olhar pra esse relacionamento. Mas pode ser que alguma coisa também esteja ligada aqui, né? Então, são várias dinâmicas que podem acontecer na constelação familiar. Tá. Que vai trazer. Por quê? Se ela tem uma demanda aqui, possivelmente, essa mãe também tem uma mãe e um pai dela. Correto. Né? Legal. Então, o que será que, de repente, antes dessa mãe ser mãe... Ela trouxe deste passado. Deste sistema familiar. Até aí, as pessoas até sabem, né? Na sua maioria, que existe uma ligação genética. Que traz, né? Do pai e da mãe. Ou dos avós e dos antepassados. Vai vindo, sim. Como, então, o que é o mais principal, dentro da constelação familiar, como que a gente faz pra quebrar isso e ter uma vida nova? Exatamente. Então, suponhamos que, né? Pra gente agilizar. Esse pai ou essa mãe foi ausente. Tá. E essa criança cresceu. Sozinha. Né? E trouxe essa demanda aqui, né? Um exemplo. Talvez ela nem tenha conhecido. Tá. Não sabe, porque o fato de... Muitas vezes nós não conhecemos as histórias dos nossos antepassados. É, é verdade. Na maioria das vezes nós não conhecemos essas histórias. Mas não significa, não implica que nós não carregamos. Nós carregamos, né? Então, esse filho pode dizer pra essa mãe... Querida mamãe, eu vejo a sua dor. Tá. Com amor, com respeito, né? Eu deixo com você. Puxa. E eu peço a sua permissão. Tá. Pra poder fazer diferente a partir de agora. Que bacana. Eu digo sim pra tudo que veio antes de você. Reconhece e honra. Exatamente. Tem que honrar o passado, então. Exatamente. Eu quero dizer que tem uma explicação quando o marido ataca a mulher, ou a mulher ataca o marido, que não existe mais aquela convivência harmoniosa. Existe. Tem as implicações de um que parou com o outro. Existe. Toda essa correção também é possível corrigir no caso do casal. Sim. Vamos mudar o exemplo. Vamos mudar o exemplo. Nós nos conhecemos. Começamos a namorar, enfim. Um belo dia, nós resolvemos casar, morar junto, enfim. Se tudo começa com pai e mãe, cedo ou tarde, depois desse sim... Os defeitos aparecem. Vão aparecer. Cedo ou tarde, depois desse sim, começam a aparecer as increntes. Se tudo começa com pai e mãe, pra onde eu vou olhar? Para os erros do passado. Seria isso? Vamos dizer erros. Vamos falar, hein? Eu vou olhar pros emaranhamentos. Que eu não quero pra minha vida. Quando eu chego aqui, quer queira, quer não, eu trago os emaranhamentos do meu sistema familiar. Exatamente. E aí é onde entra o seu trabalho pra que esse emaranhamento não seja contínuo na relação desse novo... Eu ouvi falar que esse seu tratamento pode ser chamado de terapia, né? Sim. É uma terapia breve. Ela também cura, ameniza, chegando próximo à cura ou chegando à cura, a esquizofrenia, é fato? Olha, nós temos vários depoimentos de curas de depressão. Pessoas sofrem muito com isso. Depressão. A esquizofrenia, um nível controlado, porque dependendo do nível, não tem cura, né? Ela fica controlada, né? Mas, como nós estávamos falando, o interessante é que esse padrão, ele quer reabrir. Sim. Pra que os que vêm depois não repitam isso. Porque quando eu honro pai e mãe, quando eu agradeço esse pai e essa mãe pelo maior presente que eles dão, é a vida da gente. Sim. Olha, a gente sabe que tudo isso é muito importante pra que a gente tenha um convívio harmonioso, seja com os filhos, com os pais também, né? Porque os pais que já estão, os seus pais que já estão maduros, mais velhos, é sábio demais as palavras de Cristo nesse sentido, né? Sim. Quando diz na Bíblia que é honrar pai e mãe, enfim, um monte de coisas nesse sentido. E a felicidade, ela se completa quando você mora num lugar que tem um ambiente natural, com o apelo da natureza, com a harmonização entre os prédios lindos e aquelas árvores que percorrem todo esse condomínio. Onde mescla o urbano com a natureza. Dá uma olhada nesse recado aí da Natural Park, uma oportunidade pra você, principalmente aqueles que estão começando a vida e querem ter um belo apartamento. Quero viver no melhor de Sorocaba. Quero segurança, tranquilidade, quero tudo de bom, sempre ao meu lado. Uau! Não existe nada igual ao natural. Quero uma nova dimensão para a minha vida. Quero conforto para a minha família. Eu não abro mão da sofisticação. Sim, eu quero o melhor. Quero caminhar na natureza, curtir o silêncio. Quero diversão, liberdade. Quero o privilégio de morar em um apartamento, junto a um parque natural exclusivo. Quero viver aqui. Natural Park, o primeiro apartamento natural life de Sorocaba. Super obrigado, querida. Nossa, a tua parte volta pra falar mais sobre isso. Com certeza. Nossa, eu viajei agora. Olha, é a terapeuta sistêmica e psicanalista Cristiane Afonso. Muito obrigado pela tua presença. Obrigada a vocês pelo convite. Eu que agradeço. Quero muito que você volte, porque, gente, vocês viram. Você notou? Que coisa deliciosa. Você viajou nessa também, né? Muito legal. Nossa, muito legal. Você vai logo se curar. Agora, gente, nós vamos pra um rápido intervalo. Fique com a gente. Só pra ele desabafar. Assinante, fique com a gente, assinante. Não sai daí, tá? Você tem que fazer, mas ainda não tem. E você pra um filho não desejar... Eu te amei, de uma forma tamanha estranha, ah, como eu te amei. Ah, eu nem cantei pensando que você ia levantar. Nossa, anulei minha vida pra viver a sua. Você tá felizinho hoje, hein? Tá todo momento me mostrando o seu sorriso de sucesso. Hum, claro. Olha só, Adessinho Almeida, Adessinho Almeida. Arrasa, doutor Adelso. É. Olá. Todo mundo sabe que prevenção é o melhor caminho pra se ter um sorriso de sucesso. Então, diante disso, a escolha da escova de dente, escolher bem a escova de dente, é muito importante. É fundamental. O cabo tem que ter boa empunhadura para que a gente consiga aplicar a força moderada necessária no momento da escovação. Se a cabeça da escova for muito grande, a dificuldade vai ser ainda maior. Mas a parte mais importante são as cerdas. As cerdas, os pelinhos da escova, esses têm que ser macios. O mais macio possível. Sabe por quê? Porque as cerdas, elas têm que entrar no suco gengival. Aquele espacinho que fica entre a gengiva e o dente, elas têm que entrar ali para efetuar a limpeza sem machucar, sem agredir o tecido gengival. Então, diante disso, não se esqueça, escova média ou dura só para engraxar sapato. Qualquer dúvida, consulte seu dentista. Ele é o profissional apto a te ajudar a ter um sorriso de sucesso. Lili! Sim? Não, Lili para os íntimos. Adoro! Lilizinha! Eu sou Lili para todo mundo, pode me chamar de Lili. Cadê a sua fitinha do tubo rosa aqui? Você acredita que eu explorei aquele, como é o nome daquele, alfinetinho? Ah, está sem agora. Acabei de explorar o alfinetinho, estava tão bonitinho. Tinha colocado um cachecol rosa. Exatamente, mas a minha alma é rosa. Ah não, a sua alma o que é então se não for rosa? Você é mulher, menina? Ah, nem sempre, ué, qual o problema? De eu ter a alma azul, bege? Não, azul sou eu, né? Saindo de azul, né? Há controvérsias. Deixa eu te falar uma coisa, como é que foi lá a tua matéria? Posso falar da prevenção do câncer de mama, que é um assunto extremamente sério? Então, Alex, o que acontece é o seguinte, eu acho, gente, que mês de outubro já está finalizando aí. Obviamente que é um mês que simboliza o câncer de mama, mas é todo dia que tem que ter esse cuidado. Mulher, se toque, apalpe, sinta. Você pode estar prevenindo muita coisa. E o câncer de mama, automaticamente, por quê? A mulher não faz a prevenção, os cuidados, ela não busca. Quando descobre, já está num grave surdo. Agora, uma coisa que pesa muito na consciência da mulher, ai, todo mundo fala que a mamografia dói. E não é por aí. E é isso que fomos provar. Então vamos dar uma olhada na matéria da Lilia Galvão. A principal indicação da mamografia é para o rastreamento do câncer de mama. indicado a partir dos 40 anos para mulheres da população geral. De acordo com pesquisadores da Sociedade Brasileira de Mastologia, o percentual de cobertura mamográfica de 2017 nas mulheres da faixa etária entre 50 e 69 anos, atendidas pelo SUS, é o menor dos últimos cinco anos. Para se ter ideia, eram esperadas 11,5 milhões de mamografias. E foram realizadas quase 3 milhões. Uma cobertura de 24,1%, bem abaixo dos 70% recomendados pela Organização Mundial de Saúde. Outubro Rosa, o mês que simboliza o câncer de mama. E óbvio, temos que desmistificar o terror das mulheres, porque hoje ainda as mulheres têm muito medo, muito receio da tão temida dor da mamografia. Estamos aqui hoje no Profêmio, para desmistificar tudo o que você precisa saber. A maior queixa das mulheres hoje em dia é a dor do equipamento, né? Que elas imaginam que ou umas passam para a outra, que dói. Aí quando chegam aqui e vê o equipamento moderno, né? E vê que hoje em dia já não é a mesma coisa. Mudou várias coisas e daí a gente acaba surpreendendo elas. Elas saem daqui com uma outra ideia do que a mamografia, né? Antigamente. Eu estou aqui agora na sala de mamografia, pronta para realizar o exame. E vou desvendar agora com vocês como será que é esse exame. Eu também tenho receio, nunca fiz. É a primeira vez que eu estou fazendo. E quero desmistificar com vocês aí de casa. Será que dói? Será que não dói? Será que ele é rápido? Será que ele é demorado? A gente vai descobrir junto aqui, agora. E daqui a pouco eu conto para vocês. O câncer de mama é o segundo câncer mais comum nas mulheres. Só perde para os cânceres de pele não melanoma. O número de casos cresce entre 5% a 10% ao ano. Mas quando diagnosticado precocemente, a chance de cura é de 95%. Já quando descoberto mais tarde, essa taxa cai para 50%. Não, é um exame muito tranquilo. Todo mundo devia fazer esse exame. Porque não tem nada, nada que faça você sofrer. Ele é muito bom. Eu mesma faço uma vez por ano. Eu acho que esse exame, ele é precavê de não ter mais essa doença. Então você tem que fazer uma vez por ano esse exame. Afinal, é um exame que pode salvar vidas. Veja bem, a mamografia, ela não dói. Foi-se a época em que ela doía. Hoje os equipamentos se modernizaram. E há importância sem comentários. Todas as mulheres, após os 40 anos, devem fazer obrigatoriamente. O nome disso, sabe como eu digo? Amor próprio. O câncer de mama é a que mais mata mulheres hoje em dia. Então, a mamografia é sim de suma importância. E seguindo as orientações médicas, poderemos amenizar total desconforto. Mamografia não dói, meninas. Façam. Frequentemente a gente ouve, as mulheres manifestam esse medo que a mamografia é um exame desagradável. Na verdade, se as mulheres tomarem alguns cuidados, esse incômodo pode ser amenizado. Então, uma coisa importante. Nunca faça a mamografia no período menstrual. Porque quando as mamas estão mais cheias de líquido, além disso, poderia atrapalhar um pouco a qualidade do exame, ainda torna o exame um pouquinho mais confortável. Então, se possível, depois de uma semana da menstruação, passa a ser um bom momento para se fazer. Uma outra ideia é, eventualmente, tomar um analgésico uma meia hora antes de fazer o exame. Para aquelas que têm uma mama muito sensível, pode ser também uma dica valiosa. E a terceira dica valiosa é o seguinte. É o entendimento de que essa compressão é importante para a qualidade do exame. Porque ela homogeniza a mama. Então, essa compressão tem que ser feita, mas no limite do desconforto. Então, é só a conversa com a técnica de mamografia para que você permita que a compressão seja realizada no limite do seu conforto. E não mais do que isso. Então, uma técnica delicada com um bom aparelho de mamografia é uma boa dica para que você sinta menos desconforto. Gente, realmente não dói. Eu estou muito feliz de participar aqui dessa matéria para compartilhar com vocês esse meu primeiro momento. Realmente, com uma mamografia importante. Ela é indolor, ela é rápida e ela não dói nada. Ela é muito importante e pode salvar a sua vida. E se você tem ainda alguma dúvida, conversa com o seu médico. Ele pode te dar dicas, tirar esse seu receio, tirar aquele medinho. E você vem para cá e faz esse exame, porque ele é muito importante. E dando sequência em desmistificar a tão temida mamografia, vamos a esclarecimentos excelentes. Com o doutor Alexandre Vicente de Andrade. Doutor, que prazer em estar aqui na Profêmia, é isso? É isso. Obrigado, Lili. Eu agradeço demais, porque estamos aí finalzinho já de outubro rosa. Esse mês que foi destinado a uma simbologia. Mas deve ser feito todo mês, cuidado todo mês. As mulheres precisam se atentar todos os dias. Não é isso, doutor? Perfeitamente. De acordo. É isso aí. Diga uma coisa pra nós, doutor. A importância da mamografia. Gostaria que o senhor esclarecesse pra quem está nos assistindo. Então, Lili, a mamografia, na verdade, é o principal exame pra que seja possível detectar o câncer de mama precocemente. A gente, existe outras formas de detecção, o autoexame, o exame pelo médico. Mas, na verdade, a única forma que se comprovou que evita a morte por câncer de mama, e a gente estima mais ou menos uma redução de 30% na morte de câncer de mama daquelas mulheres que fazem o exame, é a mamografia. E ele deve ser feito anualmente, doutor? As orientações, assim, a gente tem orientações que são das sociedades científicas, quase todas orientam a partir dos 40 anos, anualmente. Para mulheres que estão num grupo de risco, qual a idade recomendada para a mamografia? Essas mulheres, de maneira geral, a recomendação é que elas comecem antes até dos 40 anos. Tá. Quando a gente fala em mulheres de maior risco ou de alto risco... Correto. Existem várias diferenças de risco, ok? Então, às vezes até, se propõe ao início, a partir dos 25 anos, para você ter uma ideia. Existem mulheres que têm um risco tão grande de câncer de mama, que se recomenda esse rastreamento a partir até dos 25 anos. Dos 25 anos. Mas não é para todas. Isso é para mulheres de alto risco, por exemplo... Isso que eu ia perguntar. Aquela Angelina Jolie, mulheres desse tipo, né? Quando uma mulher, tem muitas mulheres na família com câncer de mama, a gente pega aquela que teve o câncer de mama na idade mais jovem e traz o início do rastreamento para 10 anos antes. Então, por exemplo, se você teve, digamos que você tivesse alguém na família que tivesse câncer de mama aos 42 anos, proporia-se para você o início do rastreamento aos 32 anos. Doutor, chegamos numa pergunta que muita gente também faz. O diferencial entre a mamografia e a ultrassonografia? Ok. Qual é o diferencial? São duas técnicas diferentes, né? São duas técnicas de imagem diferentes. Uma usa radiação ionizante e o outro usa o som, né? Que é a ultrassonografia. Existem uma série de... Existem trabalhos importantes que mostram que, assim... Em mulheres de alto risco, isso é importante dizer, não é para qualquer mulher. Para as mulheres de alto risco, a associação do ultrasson ao rastreamento mamográfico aumenta em 50%, mais ou menos, a capacidade de detecção. A mamografia. Olha a importância deste comentário. Então, só para você ter uma ideia em números, mais ou menos, a gente espera. Em mulheres de alto risco, eu quero deixar claro, porque senão a gente fica achando que a gente está falando de todas as mulheres. Sim, sim. E que o ultrasson pode ser útil para todas as mulheres. Não é isso. Tá. Especificamente para as mulheres de alto risco, a gente esperaria algo em torno de 7, cânceres de mama a cada mil mulheres que fazem mamografia. Quando associa o ultrasson, isso vai para 11. Então, a gente tem um aumento na capacidade de detecção do câncer de mama com a associação do ultrasson. A ideia de detectar o câncer precocemente, o câncer de mama precocemente, é um tremendo aliado quando a gente busca a cura. Então, não é o único. É importante a gente entender que o câncer de mama é uma doença, na verdade, são muitas doenças diferentes. A gente simplifica juntando uma série de doenças, uma série de características, num único termo chamado câncer de mama. Mas a verdade é que se a gente fizer uma análise, existem muitos tipos de câncer de mama e a chance de cura para cada tipo desses é diferente. Mas em todos, em qualquer tipo de câncer de mama, sempre diagnosticado precocemente, a tua expectativa de cura é maior. Tá vendo só, meninas? É isso aí. Eu costumo usar uma expressão minha, doutor. Peço licença, doutor, para usar. Quem se ama, se cuida. O amor próprio cura. Não é verdade, doutor? É isso. Então, eu gostaria que o doutor, por gentileza, deixasse umas palavras às mulheres que precisam estar aí ativamente se cuidando, doutor. Por gentileza. Eu acho que a palavra final é que cada um é responsável pelo seu cuidado, tá certo? Existem. Hoje, a mamografia está acessível em qualquer circunstância. Quer dizer, a mulher tem acesso no serviço público, tem acesso na saúde suplementar. De tal forma que, assim, acho que as mulheres precisam assumir essa responsabilidade de ativamente buscar esses cuidados. A frase é impecável. Assumir a responsabilidade, a autorresponsabilidade com a sua saúde. Se cuide, meu amor, pois temos que ter, acima de tudo, amor próprio. E amor próprio faz com que você tenha uma saúde incrível. Doutor Alexandre, muito obrigada. A Profêmio está de parabéns. Eu gosto muito de citar o nome da minha grande amiga, que também está aqui com os doutores. Doutora Luciana Gandra, um grande beijo. E TVR é isso. Programa Entre Nós, levando informações e desmistificando a mamografia. Meninas, não dói! Você viu, Alex, que bacana? Bacana, hein? É bacana. E hoje, a mulherada tem que tirar, exatamente sobre isso que nós falamos da cabeça, que, ai, não vou fazer a mamografia porque dói, gente, não é assim, não. E acaba não sendo agressivo quando é no começo, não. Bingo, exatamente. Essa é a maior preocupação. Tem que fazer, sim. Se cuide, mulher, se ame. Como amar ao próximo se não tem amor próprio? Exatamente. Bom, tem o recado da Lili agora do Cinema Decor. Liliana Aravé, que é essa que nunca deixa de se cuidar. Que tal repaginar sua casa para o final de ano? Natal, ano novo, está chegando. Os fornecedores, eles param um pouquinho antes por causa das férias. Então, se precisa de uma mesa de jantar, uma cadeira de jantar, ou todo, gourmet, banquetas, enfim. Enfim, vai até Cinema Decor, vamos conversar um pouquinho do que você precisa para estar repaginando toda a sua casa, para que você tenha um Natal, um 2019, que já está aí, lindo, maravilhoso, como você merece. A Cinema Decor tem móveis para a casa toda, então podemos, sim, repaginar toda a sua casa. Tudo que você precisa, a gente vai conseguir te atender. Vai até Cinema Decor, vamos tomar um café, e aí a gente fala sobre a repaginação da sua casa. Te espero lá. Liliana, o nosso programa está acabando. Como assim? Acabou, acabou. Eu estou todo roxo, menino, por causa do... Conta, conta, verdade. Não, eu paguei no micro, vou te contar. Não, a gente acabou de falar que você caiu mesmo. Não, caí no Campolim, descendo. Mas eu quero que você conte detalhes para o povo. Descendo, depois do Shopping Guatimim e eu, né? Analisa, analisa a história. Tem um amigo meu que fala que eu sou o único cara que anda de bicicleta com o cabelo arrumado. Exatamente. E eu estava descendo. Basta que é o imprasto, o sabiá. Basta o sabiá na cabeça, Liliana. Me pope. É trim, é trim. É trim? Nossa, eu fui pior do que o imprasto. Eu uso trim, uso abom, é... E é reelecção. E é reelecção. 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 Você assistiu Programa Entre Nós. Um oferecimento? Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente. Seja exclusivo. Desce Almeida Dental Ateliê e Ricardo Proto Cirurgia Plástica.